Vossas Excelências lembram muito bem o que aconteceu naquele longínquo abril de 2018, quando o Supremo Tribunal Federal estava fazendo o julgamento de um habeas corpus para a liberdade do presidente Lula, que foi preso ilegalmente, agora comprovado pelas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. E naquela data, o comandante Vilas Boas fez dois twitters, que eu gostaria de ler rapidamente aqui para nós lembrarmos o seu significado. Disse o general Vilas Boas, Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está passando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Repudiar a impunidade e que o Exército está atento às suas missões institucionais. Aseguro à nação que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Naquela época, nós já denunciávamos esses dois twitters como uma grave ameaça à independência do Poder Judiciário, que julgava o habeas corpus do presidente Lula, um processo conturbado, inclusive politicamente. Mas, mais tarde, confirmávamos, através do próprio general Vilas Boas, no lançamento de seu livro, que aquele Twitter, aqueles dois twitters, não foram só uma iniciativa pessoal do general Vilas Boas. Muito pelo contrário, ele fala em seu livro que aquele texto foi discutido e conversado exaustivamente com o comando do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é uma instituição do Estado, não é um ente político, não é um indivíduo. E, portanto, se o comando do Exército participou da elaboração desses dois twitters, que foram, sim, ameaças ao Supremo Tribunal Federal, então nós precisamos, sim, que venham aqui quem representa o comando das Forças Armadas Brasileiras e o comando do Exército. O senhor Fernando Azevedo de Silva, que é o ministro de Estado da Defesa, e o senhor Edson Leal Pujol, general comandante do Exército. Nós precisamos preservar a nossa ordem democrática, a Constituição, e, sobretudo, nós precisamos preservar a instituição, o Exército e as Forças Armadas. Elas servem para proteger o nosso país, a nossa soberania, a nossa independência. Não para ameaçar poderes, não para ameaçar o povo, e não para serem usadas em função de um presidente da República ou de uma ação política.